E hoje é o Valentine's Day aqui nos Estados Unidos. E eu vou mostrar tudo pra vocês no nosso vídeo de hoje. E hoje é o Valentine's Day aqui nos Estados Unidos. E a gente comemora o Dia do Amor. Então todo mundo se presenteia no trabalho, na escola, em casa. É um dia muito gostoso. Diferente do Brasil, que o Dia dos Namorados é só o Dia dos Namorados. Onde os maridos e as mulheres se presenteiam, os namorados e as namoradas. Aqui não. Aqui é o Dia do Amor, como eu falei pra vocês. Então todo mundo se presenteia. E eu tô indo em busca de uns presentinhos pro povo lá de casa. É assim, a gente compra lembrancinha, né? Então é bombom, é chocolate. Eu tava aqui no Walmart, ó. Eu não mostrei pra vocês porque tem tanto vídeo do Walmart já, senão fica cansativo. Eu comprei, ó, pro vovô, pro João e pro Léo, um coração desse que é cheio de bombom. Aí pro Benjamin eu comprei um menorzinho, pra ele não ficar comendo tanto doce, né? Tem bombomzinho aqui também. E eu costumo dar brinquedinho. Então eu comprei uns brinquedinhos que eu vou pôr na sacolinha pra ele. E agora eu vou em busca do presente do papai. Já também um bombomzinho pro papai. Eu não comprei junto com eles porque não tinha mais. Tinha aqueles três e o pequenininho do Benjamin. Eu deixei pra última hora, pra variar a correria do trabalho e tudo mais. Aqui é fogo porque se a gente não compra muito antes, tudo acaba. No dia é muito difícil você achar alguma coisa. Então eu deixei pra última hora, galera. Não tem jeito. E agora eu vou em busca do papai porque não tinha lá. Então eu vou levar vocês comigo pra gente ver o que a gente vai achar, né? Aqui na 99, 99 cents, pra comprar. Ver se eu acho sacolinha pra botar as coisinhas que eu comprei pra eles. Gente, olha só. Tudo feito pro Valentine's Day. Eu acho que eu vou comprar uns balões também. Achei as sacolinhas aqui, pessoal. Eu gosto de comprar aqui porque aqui você compra um monte por 99 centavos. Eu peguei essa, ó. Vem quatro. Por 99 centavos. Bora lá. Agora saindo da 99, eu vou em busca do chocolate do papai. Eu poderia comprar qualquer bombom. Se eu não achar, eu vou ter que acabar comprando qualquer bombom. Mas como é Valentine's Day, a gente compra bombom de coração. Essas coisas que todo mundo faz aqui. E é muito bacana. É só essa época do ano que a gente vê um monte de coisa de coração. Então a gente entra no clima, entra na dança e sai à procura dos corações aí. Então bora lá achar um coração aí de bombom pro papai. Bora lá comigo. Tô aqui na Target agora e vou ver se eu acho alguma coisa pro Valentine's pro Walter. Então vamos lá comigo, ver se tem algum chocolate, alguma coisa ainda. Vou mostrar pra vocês. E olha só, na Target toda tem flores. Olha que linda, gente. Uau. Olha que lindinhos. O que vocês acham de dar flor pros homens? Eu acho legal. Se o homem gosta, o Walter gosta de flor. Olha só. Homem que curte ganha flor, né? O Walter gosta de flor. Os avós dele mexiam com flores. Então ele foi criado com flor, ele gosta. Mas bora lá ver se a gente acha o chocolate. Se eu não achar o chocolate, eu vou comprar flor. Olha pra vocês verem, ó. Tudo acaba. Aqui no outro, olha só. Algumas pouquíssimas coisas. Olha isso, pra vocês não dizerem que eu estou mentindo. Quando a gente deixa pra comprar no dia, olha o que que acontece. Então deixa eu ver o que que eu ainda acho pro Walter. Aqui, ó. Tem bomba de chocolate pra pôr no leite. Aqui não tem nada. Nem aqui, vão ver. Lá atrás eu tô vendo. Minha prateleira vazia, gente. Era tudo do Valentine's Day. Bom, aqui ainda tem alguma coisa. Então eu vou dar uma olhadinha, eu vou escolher. Aí eu mostro pra vocês o que que eu vou levar pra ele. Acho que eu vou comprar esse aqui, ó. Aqui lá em casa. Eles amam esse Mandalorian aqui. Então, achei o presente dele. Deixa eu ver quanto. Ó, 10 dólares. Está de bom tamanho, né? Mas olha que loucura, gente. Tudo vazio. Só tinha esse pedacinho aqui, ó. Olha lá, já estão recolhendo, tá vendo? Enfim. Não chega nem o visto. Os dias antes do dia, eles já recolhem, né? Estão pondo as coisas de Páscoa, ó. Pondo as coisas de Páscoa. Mas bora lá, olha lá. Ainda bem que eu achei. Comprei um negocinho pra mim também, de luz, que eu tava precisando. E bora lá fazer sacolinhas. E aí, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. E aí, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. E aí, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. E aí, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. E aí, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. E aí, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. E aí, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. Chegou! Trouxe florzinha para mim. Orquídeas para mamis. Happy Valentine's Day! Opa! E agora eu vou te dar o meu. E Valentine's Day para os chicos. O vovô é para os chicos? Valentine's Day! A gente saiu para comemorar. Nós vamos comer um negócio. A gente ia assistir Avatar na realidade. Mas o Walter chegou tarde que ele trabalhou. E a última sessão já tinha sido, né amor? A última sessão do filme? Já. Quando eu cheguei tinha começado a 10 minutos. 10 minutos. Então a gente vai comer alguma coisa para não passar em branco. Hoje é nosso dia. A gente ganhou... Nossa de todo mundo! Nossa de todo mundo! Mas a gente deixou o Benjamin com o vovô, com os meninos e viemos comemorar. Bora lá! Eu ia falar que a música tinha acabado, mas fizeram a música de novo, né? Claro. Então vai ser difícil. Eu acho que eu vou ter que tirar a voz e vou ter que falar a voz. Então, gente. Hoje, como vocês podem ver, é o dia seguinte. Eu não consegui encerrar o vídeo ontem. Porque a música estava muito alta. Então, gente falando Muito barulho Eu aproveitei pra curtir com o Val E desencanei de filmar Mas foi isso, acho que deu pra vocês sentirem um pouquinho Do nosso Valentine's Day Como é que funcionam as coisas nesse dia aqui Muito gostosinho Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram do vídeo Indique aí pra alguém que vocês acham que vai curtir o nosso canal Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Porque aí sempre que eu postar vídeo O Youtube vai mandar pra vocês Obrigada por ficarem aqui comigo em mais esse vídeo Eu espero vocês no próximo Um beijo, tchau E aí